Olá, estou aqui hoje com a Elis Angelita, que ela compõe, carinhosamente chamada aqui, desde muito tempo, a velha guarda do direito na escola. São as pessoas que se dedicaram muito durante muitos anos. Ela é uma dessas pessoas que nós vamos conhecer melhor agora. Bem-vinda, Elis. Eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Gosto do programa, estou aqui há muito tempo e sempre é muito prazeroso para mim estar aqui. Tá bom. Prazer é de todo nosso. Não tenha dúvidas nenhuma, mas nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Não antes de explicar o porquê você está aqui, você recebe hoje o troféu na categoria Mérito Acadêmico. Esse é o seu prêmio. Esse troféu é por ter feito alguma publicação científica relacionada ao programa de direito na escola. E agora eu lhe pergunto, o que você fez para ter legitimidade para receber esse prêmio aqui? Então, na próxima graduação, docência do direito na escola, a gente escreveu um livro, que é esse livro que está aqui. São vários autores. E, além disso, eu já participei escrevendo os livros que o direito na escola usa nas escolas, essas coisas, os textos dos livros que são distribuídos nas escolas. Então, além do nosso livro base de pesquisas, você também participou dos nossos livros de material didático. Isso. Muito bem. Vamos dar um passo atrás para que as pessoas lhe conheçam e conheçam um pouco essa história. Como que você conheceu o programa de direito na escola? A primeira vez que você viu. Pois é. Eu queria fazer alguma coisa voluntária. Eu queria me voluntariar. Eu queria devolver para a sociedade tudo o que eu tinha aprendido. E eu estava procurando alguma coisa desse tipo. Eu não sabia o que eu queria. E aí, um dia, no site do OAB, eu vi propaganda do curso direito na escola. E aí o nome chamou a atenção. Eu falei, interessante isso. E aí, entrei e fiz inscrição. E aí, no mesmo dia que eu fiz a inscrição, a Grazi me ligou. Porque a Grazi é a minha amiga de fora do programa, de antes do programa. E aí a Grazi me ligou. Elisa, eu queria que você fizesse um curso, está aberto no OAB. E aí eu falei, que curso que é? Ela falou, direito na escola. Eu falei, acabei de me inscrever. Aí ela falou, pois é, eu estou no direito na escola e tal, e eu queria te chamar para fazer. E aí foi assim. E aí a Grazi me deu toda a história do direito na escola. E aí eu fui fazer o curso. Foi o segundo curso de formação de professores. De professores, não, de membros, né? Segundo curso de membros, que acho que foi de 2015, 2016, não me lembro o ano exato. E depois disso eu não saí mais. Que bom. Deixa eu perguntar, quando você chegou a primeira vez, o que você encontrou lá? Qual foram as suas primeiras impressões? Então, eu conheci muita gente que viraram meus amigos para a vida. Fiz um ciclo de amizade muito grande. E as pessoas muito receptivas. Era gente que estava ali com o mesmo objetivo. Com o objetivo de difundir conhecimento. Que era o principal. Levar conhecimento para as pessoas que não têm acesso a ele. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu gostava muito daquilo. E eu estava procurando por aquilo. E as pessoas são muito receptivas. As pessoas são muito companheiras. São muito amigas. E as pessoas te abraçam, e te levam, e te mostram, e te ensinam. E a gente, você se sente à vontade, se sente em casa. E é assim que eu me sinto até hoje, me sinto em casa. Muito bem. E você decidiu dar um passo a mais, né? Você foi para a próxima educação em docência jurídica. Por que você tomou essa decisão? Então, quando surgiu a primeira... Eu fiz a primeira pós, que foi presencial, lá no ProLabore e tudo mais. Quando o programa começou a divulgar, a falar da criação da pós, eu me interessei. Porque a proposta inicial que eu vi era maravilhosa. Na primeira pós tinha muita questão do teatro, da desinibição. Muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia nada de fazer vídeo, de editar vídeo, de site, de online. Eu não sabia nada disso. E eu queria muito melhorar falando em público, falando com as pessoas. Apesar de eu não ter problema na sala de aula, etc, etc. Mas eu tinha um certo receio, timidez, essas coisas todas, para falar em público, para falar para muita gente. Eu ficava nervosa, ficava ansiosa, enfim. E não tinha técnica. E coisas que a gente aprendeu lá na pós-graduação. Falar com técnica, que você consegue se expressar melhor, você consegue se fazer entender sem sofrer com isso. Então, assim, a principal coisa que eu busquei quando eu fui para a pós-graduação era isso. Tanto me interar dessas coisas do digital, de vídeos, etc. Quanto essa questão de me posicionar em público. Deu certo? Você conseguiu? Deu, deu certo demais. Assim, eu, basicamente, eu vivo de advocacia. Basicamente não, eu vivo de advocacia. E eu tinha, assim, dificuldade, por exemplo, com sustentação, com essas coisas todas. Apesar de... Isso me inibia. Eu era muito tímida com isso. Eu não sabia me posicionar. Não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, se eu estava falando da forma certa, enfim. E a pós me trouxe essa tranquilidade. Me trouxe essa segurança. Tanto para falar para muita gente. Hoje eu falo para muita gente sem nenhum problema. Já fui muito pelo direito na escola. Como semana passada eu fui em um evento falando para 150 pessoas. Então, assim, eu vou sem nenhuma preocupação. Então, a pós-graduação me trouxe essa segurança. Para o meu trabalho no dia a dia. Muito bem. E por essa razão, você merece todos os elogios e parabéns do mundo. E por ter escrito o livro, você merece esse troféu aqui. Que eu aproveito para entregar agora para você. Que coisa mais bonitinha. É legal isso, né? Porque, assim, não que a gente faça as coisas esperando nenhum reconhecimento. Mas isso é bom. Isso dá um ânimo. Aumenta a disposição. Aumenta a vontade da gente fazer as coisas. É legal um reconhecimento. Na verdade, a gente gostaria de dar muito mais. Esse prêmio deveria ser o tamanho de uma cidade para você. Porque você foi a escolas longe. Você escreveu. Você foi aqui, foi ali. Desenhou reuniões. Ajudou a estruturar eventos, congressos. Eu não consegui numerar os serviços prestados. Não só para o direito na escola. Para a Ordem dos Advogados de Minas. Para a sociedade brasileira. A sua lista é ampla. Então, assim, é simbólico. Mas muito representativo. É um parabéns, um agradecimento. Claro que a gente gostaria de estar fazendo isso aqui agora. Nos eventos tipo o Direito na Escola. Congressão. Com todo mundo. Não é possível fazermos isso esse ano. Faremos. Em razão de pandemia. Mas faremos. Mas não queria deixar passar. Eu falei. É o fim de mais uma gestão. Então, queria agradecer. E é com todo o coração do mundo que realmente a gente te presta essa singela homenagem. Fico muito satisfeita. Muito satisfeita. E, assim, é representativo. Porque, realmente, eu participo de tudo porque eu gosto. Às vezes você vê muita gente falando assim. Ah, eu não parei de ir no Direito na Escola porque eles não me chamam para nada. Eu falo. Gente, ninguém me chama para nada, não. Então, eu que vou, eu que me ofereço, eu que me disponho, eu que chego, pego e faço. Porque eu acho que as pessoas vêm muito, assim, esperando serem levadas. E aqui, a gente leva quem quer ir junto com a gente. Mas a gente não dá conta de buscar um por um e inserir. Então, assim, se você não tiver a vontade própria de vir buscar e fazer, você não consegue acompanhar. Não porque a gente não queira que acompanhe. Sim, sim. Mas é porque o programa ficou muito grande. E a gente não dá conta mais desse individualismo de buscar um por um. Não dá. Infelizmente. Mas é porque a gente já tem as nossas dificuldades. Para nós já é difícil estar. Sim, sim. Agora, com o cuidar de mais uma agenda, fica difícil. Mas você acolhe muito bem. Você é uma das pessoas que ajuda a unir, a manter o grupo unido. Sempre que precisa, você está. Sempre que tem evento, você vem. E sobre isso, eu queria fazer mais uma pergunta. Mudou por que você falou que o programa cresceu? Mudou a sua visão desde quando você chegou a primeira vez naquele evento presencial? Agora, nesse ano, o que mudou? Não tem como a gente falar que não mudou. É impossível. A gente saiu de um programa pequeno, idealista, para uma realidade. Hoje, o programa é grandioso. Hoje, o programa é brasileiro. Ele não é um negócio ligado dentro de Belo Horizonte. Quando a gente começou, a gente queria atingir Belo Horizonte. Hoje, a gente está em Minas, a gente está no Brasil, a gente está fora do Brasil. Então, assim, mudou muito. Mas eu ainda me sinto à vontade. Eu continuo me sentindo à vontade e continuo enxergando aqueles ideais quando eu entrei. De querer ajudar as pessoas, de levar o conhecimento para as pessoas, de ajudar essas pessoas que não têm acesso à informação a ter algum acesso. E, talvez, o que muita gente não entenda é Ah, agora vende curso, vende isso, vende aquilo. Vende. Porque é isso que mantém o programa para a gente conseguir fazer o assistencialismo com essas pessoas que não têm acesso a nada. Porque, se não forem essas coisas, você não consegue manter isso. Da onde que vai sair? As coisas não funcionam de graça. Nada funciona de graça. Então, assim, hoje tem um ramo profissional que forma pessoas, mas continua tendo um ramo assistencial que está lá levando conhecimento. E as próprias pessoas formadas que vão lá levar conhecimento para essas pessoas, que vão ajudar essa sociedade tão carente dessa informação. Então, assim, para mim, não mudou a característica do direito na escola. A gente acrescentou coisas. Mas, todo aquele ideal inicial, para mim, continua existindo. Porque, no dia que eu achar que aquilo não existe, eu não vou dar conta de acompanhar. É verdade. E, meu, posso me permitir comentar isso agora. Não só existe e a gente faz o que faz, porque a gente vai chegar até o final. A gente vai concluir a tarefa que começamos a qualquer preço. E, se alguém não gostar que a gente vende, fica a dica aí, ó. Apaga os nossos boletos, a gente aí, que a gente para na hora. Faz doação. Não tem problema. A gente tem zero patrocinadores. Então, fica a dica. Enfim, as coisas têm que se profissionalizar. Não tem jeito. A profissionalização é o caminho. Não deixa de ser. Até porque a gente precisa preparar essas pessoas para elas terem capacidade técnica de chegar nessas pessoas mais carentes. Não são porque são pessoas carentes, pessoas sem condições, que elas não mereçam também um bom profissional ali, levando esse conhecimento para elas. Porque a gente que está aqui há muito tempo, que já vimos de tudo dentro das escolas, que já vimos todo tipo de profissional voluntariando aqui com a gente, a gente sabe que tem muita gente que não tem a menor condição de estar ali fazendo aquilo se ela não for preparada para isso. Por isso que tem os cursos de formação, os cursos de membros, os cursos de professores, etc, etc. E a pós-graduação para garantir qualidade técnica para essas pessoas. profissionalização, esse é o que trouxe aqui a Elis. E deixa eu fazer uma pergunta. Você é advogada, você vive do direito, conhece muito bem a estrutura da justiça, judiciária e do Estado brasileiro. O que é uma sociedade que não tem direito, não aprende a ciência do direito, de diferente de uma sociedade que aprende a ciência do direito? O que é que muda? Muda tudo, muda tudo. Sem o conhecimento do seu direito, o cidadão não consegue nem exigir esse direito. Não adianta você ter uma lei bem estruturada, etc, etc, se a lei a qual se destina, o cidadão a qual essa lei é destinada, não tiver conhecimento dela. É aquilo que a gente fala assim, se eu não conheço o meu direito, como é que eu vou cobrar? E a diferença que eu acho que a gente pode fazer na vida dessas pessoas é isso. A gente levar para eles esse conhecimento que talvez o Estado não consiga fornecer. E aí, quando essas pessoas têm acesso à informação, ao conhecimento, ela consegue se posicionar, ela consegue não ser passada para trás, ela consegue exigir e garantir aquele direito que já está lá na lei. Quem não é do ramo, confunde muito. Fala assim, esses meninos já têm direitos demais, estão precisando de deveres? Sim, sim. Explica melhor, traduz para essas pessoas que não fazem ideia do que é o direito. O que exatamente deve ser levado? Na sua opinião, você que atende, na sua advocacia, mulheres vítimas de violência, pessoas que se divorciam, às vezes até pessoas que cometem crimes, me explica exatamente qual é esse direito que deve ser levado. Então, o que a gente tenta levar para essas pessoas é mostrar para elas que elas vivem dentro de uma sociedade, dentro de um Estado democrático, onde existem direitos e onde existem deveres. E aí, quando a gente vai falar, a gente normalmente só fala no popular, são os direitos das pessoas, mas todo direito pressupõe, junto com ele, uma obrigação. Então, quando a gente fala que a gente vai levar conhecimento para as pessoas, não é só levar para elas os direitos delas. Os direitos e os deveres, a partir do momento que você vive em uma sociedade, que você vive dentro de um Estado democrático de direito, você precisa conhecer os seus direitos e conhecer as suas obrigações para com essa sociedade, para com esse Estado democrático de direito. Então, esse conhecimento que a gente leva, não é um conhecimento só de falar, vamos ensinar eles a exigir os seus direitos. É um conhecimento no sentido de, você tem direitos, mas você tem deveres para com a sociedade, para com o Estado. E, da mesma forma que você tem direitos, você tem que cumprir esses deveres. Então, o conhecimento que vai para eles, que o que a gente quer levar para eles é isso. Não é só falar, você tem direito. Você tem direito e você tem dever. Tem até isso na musiquinha do direito na escola. Tem, tem. Ao final, vamos ver se a gente quer ouvir o vídeozinho. Não, muito bem. Eu queria perguntar para você, tem alguma experiência, momento marcante, difícil, que você viveu nessa trajetória? Porque não só são flores, né? Não. Para um evento acontecer, existem diálogos, às vezes discordâncias, divergências. É uma longa trajetória, é um relacionamento longo. Então, tem muitas experiências positivas. Tem experiências negativas? Tem. Mas as negativas não são nada comparado com as positivas. Por quê? As dificuldades que a gente tem, as negatividades que a gente tem, o que são elas? É a dificuldade da sociedade como um todo. Eu nunca tive, dentro do programa, dentro de escola, em contato com as pessoas, nunca tive nenhum caso, assim, que eu já tive problema com professor, com advogado, mas nunca tive problema com aluno, com família, com sociedade. E, assim, as dificuldades normais, que a gente já foi em lugares muito perigosos, escolas muito perigosas, onde índice de droga, de marginalidade é muito grande, escolas com muitos conflitos internos, que a gente chega e acaba sendo colocado na posição de mediador das coisas, para tentar resolver esses problemas, escolas que chamam a gente porque não estão dando conta da questão da indisciplina, etc., etc., exatamente para a gente falar sobre a questão das obrigações, dos direitos, das normas, etc. Então, assim, problemas negativos nesse sentido, de problema social, da gente entrar num lugar muito difícil, um lugar, às vezes, até distante da realidade da gente. E que a gente acabou acostumando a conviver com esses lugares e a gente acaba entrando em todos eles. Mas dificuldade só nesse sentido. Nunca tive nenhuma experiência negativa, nada que me desanimasse, muito pelo contrário. Antes do direito na escola, eu achava, sim, que o problema social todo do Brasil era a falta de educação, que a escola faltava, com o dever dela, de orientar aqueles alunos ali. E aí, quando a gente começa a chegar dentro da escola, a gente vê que a escola cumpre o papel social dela, a sociedade como toda que não cumpre, porque essas crianças chegam na escola sem noção de nada. Elas chegam sem estrutura familiar, elas chegam sem alimento, elas chegam sem nada. E aí a escola é o porto seguro delas. E eu achava que a escola é que não fazia isso. Eu achava de fora, como a maioria das pessoas acham, é que a escola não educa esses meninos. Mas, na verdade, a escola ali tem um papel educador no sentido de passar conteúdo, de passar disciplina. Mas esse problema social que essas crianças trazem de casa, a escola absorve isso tudo e ela não dá conta sozinha de resolver isso. Então, sim, a negatividade é só o problema social. Mas experiência particular negativa, não tive nenhuma que pudesse destacar. A não ser ego de gente que chega querendo aparecer muito, mas são coisas que a gente aprende a lidar também. A primeira vez você para e fala, peraí. E na segunda vez você já está escolado, você já ignora e pronto. É, habilidades que a gente vai desenvolvendo coletivamente. E um fato positivo, uma coisa que te marcou, tem um caso, é difícil lembrar, né? São tantas coisas. São tantas coisas, mas vou te contar um que aconteceu essa semana. E aí você pensa assim, ah, a gente está fora da escola, a gente está longe de tudo, afastado de todo mundo. Mas a gente ainda vê os reflexos. A gente tem muito contato com gente que depois de tempos, ah, te vi no direito na escola, te vi não sei o que da UAB e tal. E essa semana eu estava na academia e aí passei pelo meu professor e aí ele me chamou de volta e falou, vem cá. Aí eu voltei e ele falou assim, aquele menino ali está falando que te conhece, que você deu aula de direito para ele. Aí eu falei, ué, deixa eu ver quem é. Aí cheguei e era um menino que tinha sido aluno de uma escola que até a Natália foi comigo, que é Bernardo Monteiro, lá no Prado, que é uma escola que a gente ficou muito tempo nelas, uma escola muito cheia de todos os tipos de problemas. E aí ele falou, você deu aula para mim lá no Bernardo Monteiro, você foi no Setembro Amarelo e eu falei, ah, estamos no Setembro Amarelo de novo. Você foi no Setembro Amarelo e depois você foi na minha sala e tal. E aí contou um tanto de coisa que eu falei, que eu falei, você acha que às vezes os alunos nem estão prestando atenção, que não estão acompanhando. Isso aconteceu essa semana e isso já tem uns três anos que aconteceu, que ele viu essas aulas e ele todo feliz, contando para todo mundo da academia, que eu já tinha dado aula de direito para ele. É um menino novinho, tem 16, 17 anos e achou graça de contar isso na academia e de chamar e etc. E eu achei legal, porque eu falei, às vezes a gente chega ali e você está falando, está falando, está falando, você acha assim, ninguém está olhando, ninguém está ouvindo, ninguém está guardando nada disso aqui. Mas reforçou o que eu sempre falei, se um daquela turma ali escutar alguma coisa e guardar alguma coisa, eu já ganhei o meu dia, eu já ganhei todo o meu esforço para fazer, para estar ali fazendo aquilo. Então, e histórias como essas, a gente tem várias que acontecem todos os dias. Legal. E você lembrou dele? Sim. Lembrou? Lembrei. Lembrei. Porque ele falou da escola que ele era, da sala que ele era e tal, lembrei sim. E ele é aqueles alunos mais agitados, então... Marcantes. É. E quem era a Elis antes do direito na escola e quem é a Elis agora? Então, a gente amadurece muito vendo o problema do outro. Eu costumo dizer assim, que inteligência não é você sofrer para aprender, é você ver o exemplo do outro e aprender com o exemplo sem precisar passar pelo sofrimento. E direito na escola me trouxe muito isso. De ver a realidade das pessoas, de ver, sim, muitas vezes a gente reclamar, ai, não estou bem profissionalmente, ai, estou insatisfeito com a minha profissão, ai, não sou tudo que eu queria ser. Enfim, depois do direito na escola, eu só tenho mais convicção de que eu faço o que eu gosto. E isso me trouxe muita tranquilidade para a minha profissão, porque eu não tenho mais aquela cobrança, ai, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu vou fazer, não sei o que eu... Não, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu gosto e eu estou tranquila com isso. Pelo fato de, pelo direito na escola, a gente ver a realidade das pessoas, de ver que eu posso olhar de onde eu estou e falar assim, eu sou uma privilegiada, em todos os sentidos, de ter conhecimento, de ter uma profissão, de conhecer meus direitos, de conhecer o que que eu posso e o que eu não posso, de saber que eu posso ajudar as pessoas, de saber que eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas. E isso me traz muita tranquilidade, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, de ver que existe gente que realmente precisa de ajuda e que a gente pode ajudar. Ver a realidade, isso que a Elis nos trouxe agora, mais uma, né, de tantos ensinamentos aqui com essa conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está começando na carreira, querendo contribuir com a sociedade, querendo se iniciar na carreira docente, acadêmica, não sei, você tem uma mensagem para levar? A gente sempre tem, a gente aprende tanta coisa. A mensagem é, gente, não desanimem, não tenham preguiça, não tenham desânimo, não pensem assim, ah, isso não vai resolver nada. É aquilo que eu falei aqui. Se o que você fizer para a sociedade tocar uma pessoa, uma alma, você já fez o seu trabalho, né? Não precisa da gente querer mudar o mundo inteiro, basta você conseguir mudar uma pessoa. Então, não desanimem, não desanimem. Foco, persistência e consciência de que cada um pode ajudar esse mundo um pouco mais. É só não desanimar. E não queiram fazer tudo de uma vez, não queiram ser o supra-sumo de tudo. Uma coisa de cada vez, cada pessoa que você puder ajudar, cada coisa nova que você puder conquistar para a sua profissão, não desanime, não desanime. Direito na escola é um bom caminho, é um bom lugar para se aprender muito. Os cursos de pós-graduação também é uma profissionalização excelente e sem contar os contatos que a gente faz aqui, as amizades que você faz aqui, são coisas que você vai levar para a sua vida inteira, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Uma coisa de cada vez, não desanime. É, mudar uma alma. Elis, quem quiser te conhecer um pouco mais, qual é o seu Instagram, talvez, a rede que você vai passar? Sim. É o elisangelita1 no Instagram. É, só o Instagram mesmo. Arroba elisangelita1. Quero agradecer muito a sua presença. Ela é a Elis Angelita e juntos nós somos o arroba direito na escola.